e aí 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 vocês estão bem te lembra que inglês tá certo é para gente continuar nosso conteúdo hoje nós vamos fazer uma correçãozinha das nossas atividades tá certo nós vamos corrigir uma atividade e também vamos começar um novo conteúdo certo novo assunto hoje nós vamos começar a falar sobre as partes do corpo humano certo trouxe aqui um bonequinho para gente é a gente identificar as partes do corpo humano certo é boca nariz o olho né a orelha esse aqui não tem orelha mas vou colocar a orelha nele tá certo então é pego livre de inglês tá certo é para a gente começar a nossa correção lembrando aqui é eu vou colocar falar as páginas para vocês para vocês ir corrigindo certo é ver se vocês atiu eu fiz aqui mas tá errado ativo eu fiz aqui mas eu não sei se tá certo não sei se tá certo então você vai pegar e com essa aula você vai corrigir aí a sua atividade tá certo vamos lá a nossa aula hoje nós vamos falar primeiro ano nós vamos falar é partes do corpo humano certo parte do corpo nós vamos falar certo vamos primeiro fazer a nossa correçãozinha pega isso seu livro tá certo nós vamos agora fazer nossa atividade atividade lembram naquela primeira atividade que a gente fez para sobre a família pois é agora nós vamos corrigi-la essa atividade vamos corrigi-la certo que nós temos o quadro da família está aí na página 12 de vocês tá certo na página 12 ok aí nós temos o fada madra sister brother vocês lembram vocês podem repetir fada madra sister brother ok então já sabe falar bem então aqui gente você teria aqui ó colocar os números certo aqui que estão na família na no nome dele certo nome do pai que é um da mãe é o dois da você vai colocar a irmã e você vai colocar ali o três ó parabéns quem acertou e corrija aí quem não acertou tá certo parabéns quem fez atividade tá certo 4 é o brother certo então essa atividade nós vamos ver a outras atividades que a gente até brincou na primeira aula tá certo essa aqui vocês é conseguiram acertar aí os cinco erros da figura da página 13 lembram pois é aqui está os cinco erros que a gente tava procurando né ó naquela aqui né e aqui e aqui e aqui nós vimos que ó a árvore não tinha né isso a nuvem também não tinha que eu pedi para vocês procurar os cinco cinco erros né a coleira né do cachorro também ó tá faltando as bolinhas o bolso do papai aqui ó tá vendo e as pedrinhas aqui também ó vem no quem conseguiu circular aí né circule termine essa atividade corriga nesse momento tá certo a gente pra próxima atividade ok muito bem estamos aí a árvore lembrando a nuvem coleira do cachorro bolso do papai e as pedrinhas certo são os cinco erros que a gente e a gente viu aí tá bom vamos continuar agora gente ó essa atividade aqui lembra que eu pedi para vocês fazê-la para vocês cortá-la na página 15 né e aqui como é que vocês iam colar eu acredito que vocês tenham feito e colaram aí nossas a nossa família né a família aí colaram na página 17 certo aqui está mais ou menos fora de ordem certo certo para mostrar como é que os pedaços que vocês vão colar mas pode colocar bem justinho mesmo certo bem não pode deixar esse espaçozinho aqui ó que o tio leandro tá mostrando tem que colar bem bonitinho mesmo ok então essa é a forma correta que você deveria ter colado certo quem colou aí parabéns tá certo fazer atividade lembrando é uma fada seu pai madre é a mãe brother né e sister que é irmão ok muito bem corrigida atividade agora nós vamos entrar gente agora no conteúdo a agora sim um novo conteúdo útil agora nós vamos é depois que você fez essa atividade aqui naquele que já fez e corrigiu essa beleza agora nós vamos ativo meu tempo não volta aí a você pede para pausar o vídeo certo para poder ver como é que é tá bom você quiser ativo não entendi não aí pausa o vídeo ver como é que responde pede papai pausar voltar que aí você consegue responder tá certo essas atividades que a gente passou aqui tá bom agora vamos para o conteúdo novo gente e bar conteúdo novo né diferente diferenciar esse negócio aqui gente nós vamos falar aqui ó na unidade 3 na página 20 certo aí na página 20 de vocês vamos coloquei na página 20 vamos aprender aí sobre as partes do corpo né aqui a parte da cabeça os cinco sentidos também nós temos aqui a parte do corpo humano cabelo que é o ré preste atenção nas palavras vocês vão ter que escrever e ligar mais na frente tá bom é assim que se fala cabelo vamos aprender a escrita e a gente fala desses dessas partes do corpo nós mas que fala essa palavra vem aqui ó nós tá aqui falando do nariz ó tá no livro de vocês aí ó preste atenção é o nariz ó nós ok tem um narizãozão bem aqui ó vou mostrar pra vocês ó que nariz ó ó e aí ó ok é é a gente falou do ré né logo ré que é o cabelo nos é o nariz te leandro é agora isso aqui ó como é que fala estranho ó ai mas tivesse falando tá doendo né você fala assim a mãe de como é como é como é como se fala é como se fala essa palavra ai que é os olhos aqui ó vendo e agora a próxima e e e e e e é como se fala né e e é o ouvido acerta aqui ó o ouvido ok o ouvido um ouvido para vocês aqui ó bem grandão tá vendo é e e ok certo e ver se eu consigo ouvir aqui e é o ouvido tá certo bom é agora próxima que a boca tá vendo aqui a boca no casamento e é a boca e sem dente. Pode rir mesmo que realmente essa boca aí está sem dente. Ela não está mostrando os dentes, não está fazendo aquele sorriso um pouco sem graça. Mas é uma boca, tá, gente? Aí como é que se fala em inglês? Mouth. É como se você estivesse falando mal e assoplando no final. Certo? Mouth. 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 Certo? Só não comer farofa quando estiver fazendo essa palavra. Mouth. É só pra... Ok? Aprendido isso, nós vamos agora, gente, ver como é que responde essa atividade aqui. Tá certo? Vamos ver como responde essa atividade da página 21 agora. São duas... A atividade da página 21, só você virar a página, certo? Vou olhar pra página seguinte. Nós temos aí, ó, deixei ainda os mesmos exemplos. Só tinha o cabelo, certo? Mas, assim, se eu quiser, por exemplo, vai ter essa atividade lá, na página 21. Você vai ter que ligar, tá certo? Os nomes. Aí, as figuras. Ok? Por exemplo, aqui está... Aqui está... Nouth. Nouth aqui eu coloquei, pra vocês verem que é nariz, mas lá não vai estar, certo? Eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou... É... Editar aqui e ligar pra vocês um aqui, um exemplo. Aqui o eye, né, que é os olhos. Eu vou ligar aqui a boca, ó. Certo? Pra vocês verem como é que faz, ó. Certo? Pronto. Eu liguei aí, gente, ó. A boca, certo? Que é o mouth. Aí vocês vão ligar os demais, certo? Como é que eu vou fazer isso, ó. O olho. Vai ser o eye, né, ó. Ok? Vai ser o eye. E aí, gente, vocês terminem de ligar, tá certo? Os outros dois, que é o nariz, nose, e aí a boca, e o ouvido, né, lá embaixo. Ok? Então, é... Deixa eu tirar de lá, só um pouquinho aqui. Eu vou limpar aqui pra você responder, tá certo? Ok? Pronto. Saí aqui. Tio Leandro aqui de novo. Ah, cadê o ouvido, Tio Leandro? Não tô vendo. Tá aqui, ó. Tá vendo o ouvido agora? Você vai ligar, ok? Certo? Então, respondeu essa atividade aí. Agora nós vamos para a próxima... Próxima atividade, certo? Essa aqui vocês... Fiquem respondendo em casa, dá um pouquinho mais de trabalho. Mas se você aprendeu até agora, que é das partes do corpo, né, você vai conseguir fazer. Ah, lembra do bonequinho que eu falei? Aqui, ó. Aí nós temos as partes do corpo que a gente falou foi só as partes da cabeça, não é isso? Então, ó, nós falamos do olho, que é eyes. Vamos falar do começo, ó. Nariz, que é o nose, né? O eye, que é o olho. O ear, é o ouvido, que ele não tem... Esse bonequinho não tem, tio Leandro, o ouvido. Mas eu vou botar aqui, ó. Olha o tamanho da orelha dele agora. Tá vendo o tamanho da orelha dele? Tá vendo? Tá aqui o ouvido. Esse aqui é o ouvido, tá certo? E a boca. Ele tem boca. Aqui é a boquinha dele, ok? Tá certo? Então, tá aí os nomes em inglês. E o cabelo que a gente falou, que se fala hair. Agora vamos agora... Atividade da página 22. Nós vamos fazer o quê, tio Leandro? É como se fosse uma atividade de casa. Nós vamos ligar... Ligar não. Perdão, gente. Nós vamos fazer o caça-palavras, certo? Vamos procurar o quê, tio Leandro? Essas palavrinhas aqui, ó. Nos, eye. Ear. Mouth. Nós vamos procurar, certo? E o hair também. Vamos lá. Ah! Que página é essa, tio Leandro? Ah, gente. Essa página aí é a página 22, como eu já falei. Só que o tio Leandro cortou, né? Pra não ficar as respostas pra vocês. Que aí seria muito fácil. Mas nós vamos aqui, ó. Ver que não é difícil. Aqui em cima, onde eu cortei, a página em vocês tem o caça-palavras. Ela tem um quadradinho. Vocês vão colocar, certo? Caçar é procurar essas palavras aí e circular, tá certo? Por exemplo, tiver aí o hair, você vai circular dentro do caça-palavra. Eye, você vai circular, certo? Ear, tá bem. Então, são cinco palavras que já tem essas três e as outras duas, certo? Que é o nose, aqui, você vai procurar. E o mouth, também, você vai procurar no caça-palavra, tá certo? A joia. Então, aqui nós ligamos. E agora na 22, nós estamos nessa página 22. E nós vamos fazer esse caça-palavra, tá certo? Ela está aqui na página de vocês, está aqui. Não está porque o tio Leandro cortou. Pra não dar resposta, ok? Aí, essa atividade aqui de baixo, na mesma página, nós vemos aqui, ó. Tá aqui a boca, o nariz, o cabelo, a orelha e o olho, certo? Só que nós aprendemos hoje as palavras em inglês, tio Leandro. E aí, o que é que nós vamos fazer? Olha só. Nós vamos pintar o nome, certo? Que fala da figura, ok? O nome correto da figura. Por exemplo, se eu tiver... Aqui vai ter uma resposta pra você ter base, pra você ver o exemplo, como é que responde. Aqui, ó, vai ter vários quadradinhos embaixo, tá certo? Que eu cortei também pra não dar todas as respostas. Aqui, ó, você vai pintar, por exemplo. Aqui tem um exemplo que já tem dizendo, ó. Certo? No meu livro de vocês não tem. Mas aqui o primeiro é o hair, certo? Então, você vai pintar o primeiro, certo? Vai pintar o primeiro porque ele está falando do... Ele está falando do cabelo. Então, se é o hair, então se eu pintar o hair, então vai estar certo. Está na figura do cabelo, não sei? Aqui, nariz. Como é que eu vou fazer? Eu vou procurar a palavra nose, pintar. Tá certo? Que é o nariz. Certo? Presta atenção. A boca aqui, sem dente. Lembra da boca sem dente? É, a boca sem dente é mouth. Você vai procurar o mouth e vai pintar o quadradinho que tiver a palavra mouth. Certo? Está falando da boca. Aqui, ó, I. Vai procurar essa palavrinha aqui, ó. I. E vai pintar, certo? Aqui, os quadradinhos aqui embaixo, você vai procurar ela e pintar. Tá certo? Very, very easy. Certo? Muito fácil. Então, gente, espero que vocês tenham aprendido. Tá certo? Fiquem com Deus. Uma boa, né? Bom. Semana pra vocês. Bons estudos. Certo? Bom final de semana. E façam essa atividade de ligar e de fazer a caça-palavra. Certo? E essa última que a gente fez, de pintar o nome das partes dos corpos. Tá certo? Então, muito obrigado. Certo? Vamos se despedindo aqui. Até a próxima aula. Certo? Tá certo? Bye, bye. Bye, bye. Até a próxima aula. Tá? Bye. Tchau, Tchau. 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 Obrigado.